Bom dia, meus amores. Olha só a fofura aqui, querendo comer pão, é, tá querendo comer pão, meus amores, neta, até ela, né, aqui mãe, aí ó, aí, olha que olho, neta, olha que olho lindo que neta tem, viu, dá um pedacinho de pão prato, rápido, senão eu não vou poder postar no YouTube, olha lá, viu, que linda minha gatinha, viu, ela ama pão, hein, até ela, continue aí curtindo os vídeos da turminha da Sussu.